É o F3, fechadão com tegeiro beat É, 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 misilupim, que fazem? Quem tá ligado tá ligado É o Luca da Zeó Quando ela passa eu fico logo olhando Ei mulher gostosa, tô te filmando E ela vem dançando, sensualizando E ela vem dançando e eu só observando E eu só observando E eu, 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 eu E eu só observando Tá tento te olhando a noite toda Mulher ou da porra, faz qualquer homem se apaixonar Desce com o dedinho na boca Vai sentar com força, agora já pode se julgar Tá tento te olhando a noite toda Mulher ou da porra, faz qualquer homem se apaixonar Desce com o dedinho na boca Vai sentar com força, agora já pode se julgar Vem sentando, vem sentando, vem sentando e rebolando Vem senta, 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 senta No meu pinta te olhando 10 Genny Beat, é esse meu mesmo? Quando ela passa, eu fico logo olhando Ei, mulher gostosa, tô te filmando E ela vem dançando, sensualizando Ela vem dançando e eu só observando E eu só observando E eu só observando Eu tô te olhando a noite toda Mulher ou da porra, faz com que homem se apaixonar Desce com o dedinho na boca, faz tentar com força Agora já pode se julgar Tá tentando te olhando a noite toda Mulher ou da porra, faz com que homem se apaixonar Desce com o dedinho na boca, faz tentar com força Agora já pode se julgar Vem sentando, vem sentando, vem sentando e rebolando Vem sentando, 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 sentando o pinto é te olhando Vem sentando, vem sentando, vem sentando e rebolando Vem senta, 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 senta o pinto é te olhando Vem sentando, sento, senta, senta tenta, senta, senta o pinto é te olhando DJ Diego, amigo, aceita, meu amor Acessa na cor no Youtube Vídeo a gosto E DJ Diago de Paratim TV